Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo professor Paulo Rogério. Iremos estudar em geografia hoje o território nacional, o território brasileiro. Andrade, em 2004, um cientista e geógrafo estudioso, ele classifica o território como domínio ou parte da gestão determinada por uma área. Assim, deve-se ligar sempre a ideia de território à ideia de poder, que se faça referência ao poder público, estatal, que é o poder das grandes empresas que estendem por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas. Sendo assim, podemos afirmar que o território se divide em marítimo, espaço aéreo e continental. O território marítimo é uma faixa de águas costeiras, 12 milhas náuticas, que equivale a 22 quilômetros, a partir de um litoral de um estado, que é considerado parte do território soberano daquele estado, excetuando-os a acordo com os estados vizinhos, cujas costas existem menos de 14 milhas náuticas, ou seja, 44 quilômetros. O território brasileiro compreende uma faixa de 12 mil milhas de largura, medidas a partir da linha de beira-mar do litoral continental e insular. A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial. Quem detém o poder naval no Brasil é a Marinha do Brasil, que ao lado do Exército e da Força Aérea tem a missão de zelar pela segurança do país. Ou seja, as três forças armadas são as nossas vigias, tanto no céu, no espaço aéreo, que é a aeronáutica, como no mar, que é a marinha, como na terra, que é o continente, pelo Exército. O território espaço aéreo de um país é a poção atmosférica, que se sobrepõe ao território desse país, incluindo o território marítimo, indo do nível do solo ou do mar até 100 quilômetros de altitude, onde o país detém o controle sobre a movimentação de aeronaves. A função de manter a soberania do espaço aéreo brasileiro é da aeronáutica, conforme eu acabei de citar. Já o território continental é a superfície ocupada pela nação e circunscrita por suas fronteiras. A função de garantir a soberania da nação brasileira é do Exército brasileiro. Nesse contexto, nós podemos classificar o território em político, espécies animais, pessoal, econômico e de um grupo organizado. O território político, como nós podemos perceber através do mapa, refere-se à superfície terrestre de um Estado, seja ele soberano ou não, ou o espaço físico sobre o qual o Estado exerce seu poder soberano. Então, quando se fala em soberania, nós estamos nos referindo ao quê? A um país, a uma nação. Aí nós temos o mapa da América do Sul, podemos encontrar em destaque em azul o Brasil. E assim, nós podemos também definir como território político um Estado, por exemplo, o Estado do Ceará. Nós temos aqui um Estado do Ceará representando como um Estado, um território político, ou qualquer outro Estado do nosso imenso Brasil. O território, a área delimitada pela posse de um animal. Nós temos aqui uma figura bem representativa do reino animal, que é o leão, intitulado o rei da selva. Em biologia, o território pode ser entendido como uma área delimitada pela posse de um animal, ou seja, um espaço onde determinado animal tem poder e domínio. Território pessoal refere-se à casa de uma pessoa ou parte dela. O quarto, por exemplo, também pode ser entendido como um território. Afinal, naquele espaço existe a relação de domínio, e para visitá-lo é necessária a autorização do proprietário. A classificação de território econômico, ou seja, das grandes empresas, segundo Santos, em 2009, chama atenção para os territórios das empresas, para o autor território como um todo. O território é objeto da ação de várias empresas, cada qual preocupada com suas próprias metas e arrastando a partir dessas metas o comportamento do resto das empresas e instituições. Território de um grupo organizado. Existem espaços que são controlados por grupos organizados, onde são elaboradas leis específicas. Um bom exemplo são as áreas controladas pelo crime organizado no Rio de Janeiro. No caso aqui da figura, nós temos o complexo alemão, que durante um período, nós vemos aí na figura adiante uma fotografia da UPP, que é a unidade de polícia pacificadora, no qual tiveram que invadir o complexo alemão e assim devolvendo aquele domínio que, infelizmente, era governado pelo narcotráfico, pela droga e por toda situação de envolvimento ilícito, desta festa, a unidade da polícia pacificadora, que é a UPP, juntamente com o exército, invadiu o complexo alemão e ali conseguiu devolver o território do grupo, no caso, para a população brasileira. O programa engloba a parceria entre o governo municipal, estadual e federal e diferentes atores da sociedade civil organizada e assim conseguiram devolver essa área territorial à população. Exemplos nós temos aqui de desteriorização, ou seja, retirada da população para a construção de hidrelétrica. É um exemplo clássico, pois para se construir uma hidrelétrica, faz-se necessário alagar uma outra área enorme para desviar o curso do rio e assim poder construir uma hidrelétrica. nesse contexto nós temos a comunidade quilombola como território de resistência que até hoje esse povo tem sofrido, tem sido oprimido pelo restante da população e eles estão lutando por um lugar ao sol. Os quilômetros foram lugares formados por escravos fugidos dos engenhos e fazendas no período colonial do Brasil. Apesar de a Constituição do Brasil de 1988 reconhecer como patrimônio cultural brasileiro os bens materiais e imateriais das diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, apenas em 2009 através do decreto federal número 48878 foi regulamentado o procedimento para identificação demarcação demarcação e instituição da comunidade quilombola. Ou seja, não foi uma luta fácil, mas conseguiram. nós temos aqui para encerrar a aula uma atividade bem simples, vocês vão só classificar o território apresentado, olhar a figura e dar uma das classificações que eu citei na aula. E em seguida, algo muito pessoal que eu quero de vocês, qual a relação entre os autores envolvidos, nós que tem pessoas ali em famílias lá de fora e tem uma outra pessoa aí protegendo uma área, então eu quero saber conforme a sua observação do que você vai trazer para mim, tá certo? Tenha uma boa aula, vocês podem rever totalmente a videoaula e capricho nas atividades. Postem na plataforma. Tchau, tchau.